Bom dia! Manhã de 29 de fevereiro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 425. Estamos falando de dificuldades no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 1, lemos assim. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltsazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Aqui em Daniel 10, 1 diz que é o ano terceiro de Ciro. Mas lemos em Daniel 1, 21, e Daniel esteve até o primeiro ano do rei de Ciro. Afinal de contas, Daniel esteve no primeiro ano ou teve até o terceiro ano do rei Ciro da Pérsia? Vamos à solução. A primeira passagem, Daniel 1, 21, diz que Daniel esteve até o ano primeiro de Ciro. Mas não quer dizer que ele não continuou vivendo após isso. E, na verdade, essa passagem menciona o ano Daniel 1, 21, o ano primeiro de Ciro, porque foi nesse ano que os judeus foram permitidos retornarem à sua terra, de acordo com Esdras, capítulo 1, verso 3. Já a segunda passagem, Daniel 10, 1, nota que Daniel viveu até pelo menos o terceiro ano do reinado de Ciro. E ele vai continuar vivendo e exercendo uma função importante durante o governo persa. Ciro tomou a Daniel e Daniel permaneceu na Pérsia e não retornou junto com os exilatos. Então, Daniel, ele continuou durante o reinado medo persa. Então, o capítulo 1, verso 21, menciona apenas o ano em que retornaram os judeus. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade. E se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique no playlist. Ali você acha 220 pastas com mais 6.100 vídeos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.